Hoje é dia 24 de fevereiro, são 8h30 da manhã e os pedreiros acabaram de chegar aqui em casa pra terminar a obra. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Muito obrigado a todos os envolvidos. Aliás, obrigado médio, porque poderia ter sido feito mais rápido. Mas vai acabar hoje e eu vou virar uma pessoa muito mais feliz a partir de amanhã quando eu ligar o meu chuveiro e tomar um banho na minha casa. Por enquanto é isso, amigos. Começando o dia com boas notícias. Meu dia tá começando ótimo, aliás. Ah, e também esse provavelmente é o último vlog antes do carnaval. Calma. A gente vai ficar uns dias sem vlog. Vai sair vídeo normal. Só não vai ser vlog tipo esses aqui que a gente faz. E depois do carnaval a gente volta porque a gente tá precisando tirar uma folguinha. Umas mini férias. A gente conversa mais sobre isso ao longo do dia. Os caras acabaram de sair daqui. O banheiro está azulejado e eles voltaram às 2h da tarde pra botar o rejunte, pelo que eu entendi. No momento são 10h41. Às 11h a gente entra ao vivo no Facebook da Tastemade. Então, começar a arrumar as coisas pra isso. Vai ser uma moto. Por que as pessoas têm um veículo tão barulhento? Olha esse banheiro. Que ainda não tá pronto, pronto, mas já tá com piso. Como você se sente? A nossa sorte tá virando, Filipe. É o espírito do carnaval chegando. É, eu já tô sentindo o glitter começar a sair do meu corpo sozinho. Acabamos a live. Foi sucesso. E agora a gente tá saindo pra gravar o que a gente não conseguiu gravar ontem. São 11h30 da manhã e a gente tem até as 2h da tarde, que é quando os caras vão voltar pra terminar a obra aqui. Pra poder resolver dois vídeos muito loucos. Mas acho que a gente vai conseguir. A gente veio aqui no Sou Café. Acho que é o dia mais cedo que a gente vem no Sou Café. E hoje a gente vai... Não vou contar muitos detalhes, mas a gente tá gravando um vídeo que vai ao ar agora no carnaval. E a gente precisava vir aqui pra gravar uma parte desse vídeo. Então, estamos aqui. Vou tomar um café gelado. Que tá me deixando muito feliz. Porque segue muito quente nessa cidade. Segue muito quente. Bom, a Isabela pediu um café gelado. Porque obviamente tá um calor da porra. Mas eu tive que pedir um café quente. Pra fins de vídeo. Só... Pelo menos que fazem tudo pelo vídeo. Nossa, tudo pelo vídeo. Só que... Na verdade que eu tô tomando um Bayern Mártir. Como a gente tá fazendo esse vídeo meio diferente, com... São... É tipo uma espécie de curta. Assim, um mini curta. Um curto pra internet. Como chama esse vídeo que a gente tá fazendo? Esse vídeo que a gente tá fazendo já é uma zoeira. É um vídeo. E aí, só que a gente precisa fazer algumas coisas. Porque a gente precisa ter certos takes. E aí tem um texto e tal. E aí a gente fez uma espécie de roteiro. Esse aqui é o roteiro mais anárquico do mundo. A gente fez baseado no modelo que a gente inventou. E aí... Nossa, funciona. Todos os roteirinhos que a gente faz são assim que funciona. Sempre dá certo. E aí, o que a gente faz é... Riscar... As coisas que já foram... Com marca-texto. Com marca-texto você ainda conseguir ler e poder usar esse roteiro pra editar depois. Pedi um pão de queijo. Que é muito bom daqui. E eu tava com fome. Então eu queria comer. E a gente precisa ir enganando a fome. Quem é? A gente não tem tempo. A gente tem dois horas pra gravar dois vídeos. Não tem tempo pra comer, Isavela. Quando vierem no Soul, comam um pão de queijo. Que é muito bom. Só sobrou esse pedaço pra falar sobre isso. Eu comi tudo. Saindo daqui, todo mundo se empate, como sempre. Agora a gente tem um outro café pra continuar gravando o nosso vídeo. Vamos. Vamos, Isabela. Cadê, Isabela? Vou começar a tremer daqui a pouco. Saindo do segundo café. Vamos descer pro PPD agora. Só que lá é meio chato de filmar, né? Então, vamos ver como vai acontecer isso. Dois cafés e um bairro mate. Bastante cafeína no meu organismo já hoje. É isso mesmo. Viemos pra casa. Porque não ia dar tempo de ir. Não ia dar tempo de ir no outro café que a gente precisava ir pra gravar. Então a gente veio pra casa porque... Nossa, agora, gente... Daqui a pouco os caras vão chegar aqui pra continuar o banheiro. Então a gente precisava estar aqui. E a gente precisava vir pra cá. Gravar umas coisas que a gente precisa gravar aqui em casa. E quando acabar o banheiro, a gente vai no próximo café. Vejam a situação em que se encontra a minha mesa de trabalho. Porque eu tô montando um vídeo com vídeos antigos. Temos aqui escondido, mas não desaparecido. Um HD. Dois HDs. Três HDs. Quatro HDs. O computador com um zilhão de bibliotecas abertas. O Felipe ali atrás. Oi, Felipe. Meu celular pra me ajudar. E o roteiro do vídeo. E vocês aí pensando que... O vídeo do carnaval tá simplinho, né? Mas eu acho que vai ficar bem legal. E eu tô curtindo muito essa vibe de ver os vídeos antigos. Porque eu tô muito grata de vlogar minha vida. É muito legal você ir olhar as coisas antigas e ficar... Nossa, isso aconteceu esse dia. Nossa, olha só como a gente tava feliz esse dia. Dá um quentinho no coração. É muito bom. É muito bom. Eu tô pirando aqui pra ver isso. Eu acho que o lance dessas coisas de ir gravando a vida... É que a gente começou a gravar porque a gente tinha a pira de compartilhar. Só que o que eu não pensei na época... É que a gente ficaria com tudo isso registrado. E é muito louco, na real... Que a gente tenha toda uma vida de lembranças... Muito mais registrada do que uma pessoa que não faz o que a gente faz faria. E essa é a hora em que eu precisava fazer isso. Porque depois desse periodozinho de bad... Foi ótimo lembrar porque é tão legal vlogar todo dia. Porque a gente passa a ter coisas guardadas que ninguém mais tem. São momentos que ninguém estaria filmando, sabe? Se a gente não estivesse fazendo o que faz. E aí a gente tem lembranças com os nossos amigos, com a nossa família, com todo mundo. E eu tô achando fantástico ficar lembrando dessas coisas. Tá muito bom mesmo. Ah, o maravilhoso mundo de tentar gravar uns off e tá tendo obra atrás de esquecido. Como é bom gravar vídeo que não é dele no vlog, Felipe. Tá maravilhoso, galera. Tá maravilhoso. Tão furando coisa aqui atrás. Hoje, sexta-feira de carnaval. E não... Tá meio difícil. Mas o vlog vai sair. O vídeo vai sair. Vai sair. Vai sair tudo. Vai sair tudo. Sabe por quê, Felipe? Sabe por quê? Porque hoje nada pode estragar meu dia. É hoje. É roda de mirada. É hoje. De repente, fechou o tempo, escureceu. E acabei de ver alguém no Twitter falando que tá chovendo granizo em algum lugar. A gente precisou acender a luz aqui e tudo. Isabela, acabou. Acabou. Na verdade... Opa, Lila! O que você quer, Ferinátios? O que você quer? Na verdade, semi acabou. Olha só. O banheiro com chão. Isabela tá ali editando um vídeo louco. Mas, olha só o chão. Olha isso. Tem chão no meu banheiro. Não tem box ainda, porque não podia botar por causa das pastilhas do chão aqui ainda. Mas, não importa. A partir de amanhã, tá funcionando. A partir de amanhã, eu disse. Amanhã que vai tá funcionando. Sai fora daqui, todo mundo. Sai. Não. Feri. Não, Tio, não pode. Vai. Passa. Finalmente acabou. Não tô nem acreditando. Caralho, eu tô muito feliz, Felipe. Eu também tô. Sério. Eu tô subindo. Esse banheiro tava segurando a gente de tantas formas que eu não tô nem acreditando. Hoje, vai ser o nosso último banho fora de casa. E agora, deu uma escurecida de vez, porque começou a chover muito. E eu vou aspirar essa casa que tá horrível, que tá muito empoeirada. E eu vou dar pelo menos uma disfarçadinha nela. Não vou fazer uma mega faxina, mas preciso aspirar e passar um mini pano, assim, porque tá impossível. Então, eu vou fazer isso agora. Gente, olha o que eu achei aspirando a casa. Isso mesmo. O rosto do Papai Noel foi o que eu achei que ferinates tinha comido. Pelo visto, não. O espírito do Natal voltou! A galera vai achar que a gente não limpa a nossa casa direito, né? Já comecei a faxina aqui. E a gente acabou não falando, mas a gente não foi no PPD, que era o outro café que a gente queria ir pra gravar o vídeo. Mas a gente resolveu tudo. Eu vou terminar esse vídeo mais pra frente, no final do carnaval. E vai dar tempo dele sair ainda. E é isso. Faxinando e terminando as últimas coisas do dia. Pra entrar de férias! Pra entrar de férias! Férias de daily vlog! Seis dias. Cinco. Cinco. Cinco dias. Não. Quatro? São só quatro dias pra ele sem daily. Quatro dias sem daily pra vocês. Quinta e quinta. E cinco dias de folga pra gente. Isso. É isso? Aham. Já tem uma folguinha da gente aí. A gente tava tão na beta. Vocês vão lembrar porque gostam da gente. O Felipe tá terminando a faxina ali. E eu vou declarar oficialmente aberta a temporada de carnaval do Fotografando a Mesa. Vocês estão assistindo isso no domingo de carnaval já. Então provavelmente a gente tá bêbado em algum lugar. Jogado na sarjeta. Se você encontrar a gente, dá comida e mais álcool. Porque é como a gente opera durante o carnaval. E é até por isso que não teremos vlogs dos dias de carnaval. Porque a gente ficou com medo de ficar muito louco. E não conseguir dar conta. E também porque com essa história do banheiro. Que vocês perceberam que foi um pouco mais... Trabalhosa do que deveria ter sido. Uma obra de três dias durou 14. A gente resolveu que precisava de esses quatro dias de descanso. Então a partir de amanhã, no tempo de vocês, até quinta-feira. Vão sair outros tipos de vídeo que a gente tava meio na pira de fazer. Então a gente aproveitou esse tempo pra fazer eles. E vai ser bom porque a gente vai dar uma descansada. Vocês vão dar uma variada no conteúdo aqui do canal. E a gente vai voltar muito melhor do que hoje, né? Muito melhor do que essas últimas semanas. Eu só queria deixar aqui registrado que a Badge existe. E nem sempre a gente fala todos os motivos pra ela existir aqui. A obra talvez tenha sido só o estopim de um período que acabou. Mas que foi bem difícil. E se eu for ser bem sincera com vocês, eu fiquei um pouco triste com alguns comentários que eu li julgando a gente. Porque a gente tava triste nesses últimos períodos. Eu entendo que seja uma droga assistir a Badge dos outros. Mas tiveram algumas pessoas julgando a gente. O que foi bem pesado. Bem triste mesmo. Enfim, não é mesmo? A gente volta amanhã pra vocês. Pra gente daqui a cinco dias. Sexta-feira. Depois do carnaval. Tem vlog diário de novo. Tchau. E até amanhã. Até amanhã, né? Até amanhã. Tchau e até amanhã. Ferdinates, você tá aí de livre e espontânea vontade ou você tá entalado? Olha só o gato. Tá entalado? Consegue sair sozinho? E você? Tá fazendo o que aí, do velhinho, né? Tchau. Tchau.